E aí meus guerreiros, beleza? Sensei DC trazendo pra vocês aqui mais um vídeo. Dessa vez eu vou mostrar como eu fiz a troca da pasta térmica do meu PS3, porque ele estava aquecendo muito e consequentemente fazendo muito barulho no cooler, que é aquela da ventoinha, né? Que fica rodando, aquela barulhinha. Então, manteve a temperatura e diminuiu esse barulho. A gente pode aumentar a rotação da ventoinha com a M6, mas não é o que eu quero. Enfim, o que a gente vai fazer? Primeiramente a gente vai deixar aqui no like, se inscrever no canal se não é inscrito, e ativar o sininho de notificação. E depois com o PS3 virado, no caso o meu é o Slim. Primeiramente a gente tem esses quatro parafusos frontais que utilizam a chave Torx, a Torx 8. Se você não tiver, é só você adaptar, tem um vídeo aí ensinando como eu fiz a minha, ou como eu abri sem utilizá-la. Vou deixar aí o card pra você, é só clicar aí lá, e a gente dá continuidade. Você vai tirar essas borrachinhas, porque vai dar acesso ao parafuso, né? São duas borrachinhas traseiras, uma frontal. Bem, turma, depois a gente tem que tirar essas tampinhas. Essas tampinhas ficam acesso aos demais parafusos. Não podemos esquecer delas, porque senão você não vai conseguir abrir. Na tampinha maior é onde fica o HD ali, é o parafuso dele, você tira ele. E aí tem uma tampa na parte frontal, que você vai levemente puxar pro lado e tirar. Dessa forma você vai ter acesso ao HD. É só pegar ali o ferrinho, puxar o HD, e ele já está removido. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, é você deixar o seu PS3 antes do procedimento ligado, uns 15 minutos, pra dar uma aquecida na pasta térmica e ficar fácil de tirar. Depois vocês vão ver isso mais pra frente. E, ressaltando aqui, os outros demais parafusos utilizam chave Philips. Após todos esses parafusos removidos, a gente já pode estar virando o nosso PS3 e tirando a capa superior, aonde vai dar acesso à fonte, ao cooler e o DVD. Na realidade, o DVD Blu-ray. Primeiramente, nós temos dois parafusos na fonte, um lado esquerdo e um direito. Nós temos que tirar antes. Tiraremos os conectores também da fonte, que estão bem visíveis. E puxaremos essa fonte com cuidado. Ela fica bem presa, porque tem duas chapas de metal, aonde conecta no canto dela. Após isso, a gente tira o fan. O fanzinho, ele possui dois parafusos na parte superior, e nós desconectamos ele na parte traseira, aonde vem a energia, pra que ele funcione. Para tirar o DVD, ele é um pouquinho chato. No caso, o meu, por exemplo, tem os flats atrás. Os flats atrás, eles não têm nenhuma travinha. É só você puxar ali com cuidado que sai. Depois de tirar esse flat traseiro, você vai tirar o parafuso que prende esse leitor. E dando continuidade, possui um flat na parte inferior, que fica embaixo dele. Você tem que levantar um pouco. Vai ter uma travinha com uma chavinha de fenda ali com cuidado. Você consegue levantar essa travinha e tirar. Mas antes de você puxar o DVD, você tem que tirar o botão Power com Eject, que fica na parte frontal, porque ele fica sobrepondo uma chapa do DVD. Não vou chamar de DVD, mas é Blu-ray. Enfim, dá pra entender. E aí você tira ali com cuidado o Power, e assim você consegue terminar de tirar o leitor ali. E após tirar o leitor, você pode desconectar o flat desse Power com Eject. Agora temos dois fios ali da antena, né? A gente pode estar removendo ali com uma chavinha mesmo, uma pinça, da forma que você achar melhor. São os fios pretos e brancos. E por último, nós temos cinco parafusos a serem tirados. São dois brancos na parte que ele espirou próximo à borda, onde fica o leitor. E o restante ali espalhado pela placa, são pretos. Uma dica muito importante a partir de agora, que nessas chapas, né? Todas elas contêm uma seta onde mostra os parafusos. Isso é importante, principalmente na hora da gente montar de novo, que aí a gente fica ciente de onde vai os parafusos. Tirando todos esses parafusos, a gente já consegue tirar a placa ali da carcaça, aonde ela fica blindada ali na frente e atrás. Ao virar a placa, a gente tem uma blindagem ali, contendo cerca de quatro ou cinco parafusos. Igual eu falei, é só seguir as setinhas ali, que você vai te mostrar onde estão esses parafusos, né? E acompanhando aí onde eu estou tirando, que fica fácil. Também tem, no total, quatro parafusos ali dos clipesinhos, né? Que são dois clipes ali que seguram, né? Eles forçam ali o cooler, né? Que é o dissipador ali com o fan. Para ficar encostado ali no chip gráfico e no chip de processamento. Tirando esses parafusos aqui, é só levantar essa blindagem que nós já temos acesso à placa. Nessa parte, galera, tome cuidado, né? Já anteriormente mesmo, você já poderia, por exemplo, colocar o pé no chão ou a mão aí num ferro, para descarregar se tiver alguma energia estática para não danificar a placa. Mas, de qualquer forma, se não fez isso antes, já aproveita e faz agora. Assim, já evita maiores problemas. Apesar de ser difícil de acontecer, pode acontecer. Lembra lá no começo que eu falei para você deixar o videogame ligado uns 10, 15 minutos? É por causa dessa parte aqui. No caso, eu não deixei. Eu utilizei uma espátula para ir empurrando a placa um pouco para cima, toda em volta mesmo, né? Para dar uma pressão igual em todas as partes. Porque a pasta estava muito seca. Ela fica muito seca. E aí, agarra entre o cooler e o processador e o chip gráfico. Você usando antes vai esquentar e quando você abrir ele vai sair facilmente. Se você não esquentar antes, utilizando, você vai ter dificuldade, vai ficar um pouco agarrado. Então, assim, tem que ter cuidado para não danificar a placa. Mas só usar uma espátula ali e passando ali entre a blindagem de cima e a placa-mãe ali, que você consegue tirar. Após tirar a placa, você tem a blindagem superior juntamente com o cooler. E aí, nós vamos tirar esse cooler, tirando 4 parafusos que ficam nessa blindagem superior. É muito parafuso. Eu sei disso, é meio chato. Então, tira um tempo aí para esse momento. Pode levar de 1 até 2 horas, principalmente se é a primeira vez que você está fazendo. Após tudo desmontado, agora nós já desmontamos tudo mesmo, literalmente, nós vamos utilizar um pincel para limpar a placa-mãe, todas as peças, a carcaça, as blindagens, o fan. Vamos aproveitar aí para este momento e limpar tudo dentro e fora aí do console. Utiliza um pincel e se você quiser também utilizar um secador de cabelo para ajudar ali, né, para tirar a poeira, vai ajudar demais. Você vai utilizando o secador e passando o pincel. Utilizei só o pincel mesmo, né, vai com paciência. Vai do lado de fora de casa, porque senão vai sujar aí, no caso, a mesa dentro de casa ou qualquer lugar que você limpar dentro de casa. Então, eu recomendo você ir para um lugar onde não tenha problema de tirar a poeira aí do console. E por último, na limpeza, não podemos esquecer de tirar a pasta térmica seca. E se você não esquentou, vai ser mais difícil ainda, porque ela vai estar literalmente seca ali e a gente tem que evitar de arranhar tanto a parte ali do cooler, né, do dissipador, quanto também a parte ali do chip gráfico, do processador. Se você tem um limpa-contato, excelente. Você joga ali e o negócio em poucos segundos já dissolve, você passa um papel higiênico e tira. Se não tem, pega um álcool isopropílico aí, ou se não tiver álcool isopropílico, um álcool 70, tome cuidado para não molhar outras partes do console. Dá uma ensopadinha ali num papel ou num algodão, molha a pasta seca ali e depois vem com o papel higiênico ou até mesmo um guardanapo e vai tirando esse excesso aí da pasta que ela já vai estar amolecida. Agora que está tudo limpo, o que nós precisamos fazer, né? Nós já vamos ali pegar a blindagem superior, parafusar ali no dissipador, colocando os quatro parafusos novamente. Vamos pegar uma pasta térmica, recomendo uma pasta térmica base de prata. Eu quero agradecer aí o meu amigo Everton, ele que me conseguiu aqui essa pasta, né, que já deu para trocar do computador. Coloquei aqui agora no PS3 e ainda sobrou um pouco. Então muito obrigado aí. Você vai colocar uma gota, né, bem generosa. Ainda mais que esse chip gráfico e esse processador, eles são muito grandes. Coloca uma gota bem generosa em cima, galera. E diferentemente do que você faria em, por exemplo, um notebook, que o tamanho ali da base é pequeno, você vai ter que dar uma espalhadinha. Não precisa espalhar até as bordas, né, mais próximo ali, porque senão quando você fechar aquela gota, ela pode não preencher toda a base ali e aí não dissipar esse calor corretamente. E com uma espátula mesmo ali, eu apliquei as gotas e fui espalhando. Faça a mesma coisa no dissipador, aonde fica ali o chip gráfico e o processador, você vai lá também e coloca um pouquinho e espalha. Não exagere muito, porque senão pode fazer uma macaquinha aí, né, mas coloca aí uma quantidade bacana que dê pra preencher quase toda a base do chip gráfico e do processador. Porque se você colocar até o final, aí sim, na hora que você fechar, vai ter em excesso e pode ir pra placa-mãe, não vai ficar legal isso, né? Agora é só fazer todo o processo reverso. Pega o vídeo aí e volte aí, que dá certo. Mas vamos lá que eu vou te ajudar. Coloque a placa-mãe corretamente ali, né, na parte superior, pra que fique ali direitinho, né, principalmente pra casar ali o dissipador com o chip gráfico e a CPU. Depois você vem com a blindagem também, né, coloca ali na posição correta e ela dá uma encaixadinha em volta, né, ela dá tipo uma estreladinha, ela tem uns prendedorzinhos, então vai prendendo em volta dela aí. Prendeu, você já vem ali com os clipezinhos e já coloque ali no lugar, né, que é onde fica ali o dissipador, juntamente com o processador. Vai parafusando aos poucos o alternado, dessa forma pra ter uma pressão igual. Então são dois com quatro parafusos. Fixado, é só, igual, eu já dei a dica, ver aí aonde tá as setinhas e acompanhar aí no vídeo, caso tenha dúvida, e colocar os outros cinco parafusos cromados que fecham essa placa na blindagem. Agora a gente já pode pegar e colocar de volta na carcaça inferior ali, encaixe direitinho, primeiro coloque a parte traseira. Tome cuidado ali com o fio do Wi-Fi ali, caso você não tirou. Agora você vai encaixar esse fio corretamente ali na placa, nos ganchinhos, né, só veio o vídeo aí que você vai saber aonde passa corretamente. E aí já parafusa o fã, encaixando ali também o conector de energia. Já conecta também os cabos ali do Wi-Fi, termina de passar ali nas canaletas direitinho, né, e aí já aproveita e coloca o restante dos parafusos. São dois prateados superior ali, aonde fica o driver, e o restante são parafusos pretos. São cinco no totais, né, igual eu falei, segue ali a setinha, que é GG. Parafusado, a gente já pode ali colocar o driver. O esquema aqui é o seguinte, você vai pegar ali aquele botão Power com Eject, já coloca, conecta ali o flat e deixa ele pendurado ali fora, meio que com o flat posicionado. Essa parte é um pouquinho chata mesmo, é só ter atenção que dá certo. Aí você sobrepõe esse painel dos botões em cima do driver, mas não encaixa ele ainda, porque você tem que encaixar o flat na parte de baixo, e essa parte que é um pouquinho chata ali, eu não consegui nem com pinça, porque a pinça minha era muito pequena, então eu fui na mão mesmo, meus dedos é bem grosso mesmo assim, eu consegui. Só aí com jeito ali você consegue encaixar esse flat, caso o seu modelo tenha, né, se o seu não tiver, sinta-se sortudo. Assim que você conseguir encaixar o flat, você já pega ali o painel frontal dos botões, e já trava ali junto com o driver. Aí você já consegue fazer esse encaixe e também posicionar o flat desse Power adequadamente ali, de forma que fique bem posicionado e que tudo fique bem encaixado. Por final é só colocar os flats do driver na parte traseira ali, né, igual eu falei, eles não têm travinha, então é só você encaixar direitinho ali. Tome cuidado com esse flat, que esse pode partir, né, e não é uma coisa boa isso acontecer. E aí você já aproveita, já coloca os conectores ali da fonte, pega a fonte e encaixa ela direitinho ali nos dois furos que tem. Encaixado, você coloca os dois parafusos da fonte, na esquerda e na direita, e faça o encaixe dos jumpers que você conectou na placa ali. Depois é só a gente encaixar a parte superior ali corretamente, virar o nosso PS3 e colocar todo o restante dos parafusos de volta, que são sete parafusos Philips e, se eu não me engano, oito contando com o do HD. Primeiro você coloca o sete, depois você encaixa o HD e aí você coloca esse último ali no HD, colocando posteriormente a tampinha que esconde esse HD. Aí você coloca as tampinhas e termina colocando os quatro parafusos Torx 8. Para finalizar, já dá aquela limpada nele, passa um silicone aí e bora para o abraço e boa jogatina, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, se você não é inscrito, ative o sininho de notificação e fui!